Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo na área novamente, trazendo mais um capítulo de Monster Boy. E vamos dar sequência aí. No último capítulo a gente se transformou nessa minhoca aqui. E vamos lá, seguir em frente. Temos polinho maroto ela aqui. Cavernas cristalinas, à esquerda, verarejo de luta à direita. Ok, não conseguimos entrar ainda. Vamos lá. Lembrando que você é inscrito no canal, muito obrigado mesmo pela presença. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, dá uma ajuda aí para nós, beleza? Ah, aqui não é. Acho que é subindo aqui. Ah, ela sobe a escada assim. É, tem mão, velho. Esgosto para baixo e cavernas que estão indo para baixo. Pessoal, desculpa aí pelo barulho aí. Tá tendo uma obra aqui do lado e não tem jeito. Ah, a gente não acostumava a ver muito o Rei Leônidas. Porque o Senhor Felinima representa a família real aqui no virarejo. Tenho certeza que o nosso Rei vai dar um jeito nessa botação em breve. Onde que eu vou? Onde que eu vou? O castelo. Bem, vamos ver o castelo. Ah, tá. O castelo está com a ponte abaixada, então não conseguimos ir. Então, o resto é seguir à esquerda. Ah, cara. Cara, que bagulho chato, mas... Fazer o quê? Salvar ninguém aqui. Poxa, que isso? Uma galinha me bateu, cara. Olha o nosso amigo aqui. Faltam 20 ainda, cara. Esse coelhinho aqui, mano, estiloso. Não dá nada para falar coisa. Ah, eu ouvi dizer que você tem uma forma nova de clover. Isso é tão maneiro. Tenho certeza que vai ficar fácil de explorar as categorias. É lindo lá embaixo. É escurradio. Tá ok. O que que é aqui? Pera aí, eu não sei para onde eu vou. Amor do vento. Vamos ver o que tem aqui em cima. A gente não consegue dar acesso. Beleza. Siga em frente para ver o que tem. Ok. Então, além da verdadeira, você fez a esperança renascer em mim, jovem guerreiro. Eu falei que dava conta do mercado, senhor Felipe Lima. Quantos órbitos ainda precisa recuperar? Contando com esse que você encontrou, existem 5 órbitos espalhados pelo reino de Monster World. O próximo deve estar dentro de baixo do esgoto do milarenjo. Onde você pode entrar com essa chave. Ah, o que? Acho que é ali. Essa chave de abrir é encarada na caverna. Que sabe que fica sob gravidade de lugar. Beleza. Mapo autorizado. Ok. Bem, vamos lá então, vai. Cobrinha, vilarejo, todo animalístico. Ah, não é essa porta não. É a do lado, será? Também não. Que estranho. Ah, é essa daqui. Beleza, entramos. Aqui as cavernas cristalinas. Cristalinas, sei lá. Acho que é isso mesmo. Ok. Cavernas cristalinas. Ok. Também que a gente é uma... Mas cobra anda assim, não sabia. O veneno dela é... Não carrega. Ok. 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 Que bebeira, o que é isso? O que é que serve esse vídeo? Não sei não. Será que tem uma coisa que está atrás? Não. Não. Cai agora, não faz pra passar, nossa, que ganhou dali, cara Vixe Vai ser difícil, hein Estranho, vou passar ali Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Ah, tá, será que eu consigo ter me transformado? Ah, tá ok Ah, tá Bela dica E aí sim, garoto Vamos lá com a brita Olha, uma espada forjada das cinas de uma fênix, essa espada está sempre quente e pronta para causar dano extra em inimigos fracos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Ahhhh Ah, que saco Ah, que vado e chato, mano Ah, que saco 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 E aí 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 E aí